Galera, eu tô sozinha em uma praça, dá pra ver que eu tô sozinha, por isso que eu tirei a máscara Vou falar três fases muito importantes aqui Primeiro, esquadra banhata, esquadra fortunata Piove, piove, chove, tutti banhati, fortunata Depois, eu vou falar, donde non lega las piernas, va lega el corazon E por último, a torcida do São Paulo vai ligar a TV Porque não pode vir até o Morumbi E vai dizer, esse é o São Paulo, essa é a minha equipe Eu acho que vocês já reconheceram de quem são essas três frases Uma em italiano, outra em espanhol e a outra em português Porque o Hernan Crespo fala muitas línguas Inclusive a língua do torcedor são paulino Que é fazer o tricolor jogar muito bem Gente, esse vídeo é destaque ao Hernan Crespo Que, assim, a gente elogia muito, né? Essa nova gestão que trouxe o Hernan Crespo Mas esse vídeo é para elogiar o Hernan Crespo Que aceitou o São Paulo Porque até então, sem o planejamento dessa gestão Que está agora comandando o tricolor O São Paulo era uma bomba relógio, não é? Todos os técnicos chegavam aqui Saíam meses Com exceção ao último antecessor Que ficou durante um ano e alguns meses Mas, assim, era uma bomba relógio o São Paulo O São Paulo nessa fila de títulos Ninguém queria enfrentar a torcida Que estava necessitada de uma taça O Hernan Crespo, que tinha propostas de outras equipes De seleções Seleções Ele aceitou vir ao São Paulo E, cara, ontem foi escrito o primeiro capítulo De uma linda história Que eu tenho certeza que o Hernan Crespo vai fazer no tricolor Fora que uma modesta incrível Ele é incrível Ele é muito bom mesmo Um técnico super talentoso E muito desacreditado Veio muito desacreditado A imprensa não acreditava no Hernan Crespo Mas quem, desde o início, apoiou ele Hoje está sendo recompensado com o título Que é a torcida de São Paulo Então, Hernan Crespo Beijão Você é incrível Eu amo você Um recado da torcida de São Paulo Amo você E você conseguiu Em apenas três meses de trabalho Já escrever o seu nome Na história desse clube gigantesco Que é o São Paulo Beijos